Tá gravando. Que música, eu quero pôr em nada não, cara. Aquelas músicas sem copyright. É o de sempre. É de... Nossa, Struck To Be Clash é sempre. Mano, o cara... O cara tá com o mesmo playlist de música faz um ano e meio, mano. N, C, S, O, M... Música de tutorial. Tutorial? É o de sempre, é a mesma coisa. Tipo, tu começa a ouvir um frame da música. Fala, tudo bem? Eu vou jogar Minecraft agora. Estoura o microfone um pouco mais. Enfile no rabo. Oi, galera, tudo bem? Eu vou fazer um tutorial aqui. Tá aqui, eu preciso de ajuda que travou o Windows. Eu vou ensinar aqui a desbloquear o Windows no seu PC, tudo bem? Tudo que você tem que fazer é desinstalar a pasta Windows 64. Não vai acontecer nada, tá? Eu vou chorar, mano. Ai, caralho. Só mais um, só mais um, confia. Mais um, confia. Confia. Ô, vamos jogar o modo sério, claro, só espera os players. E aí, cara, vai querer puxar aí um aleatório aí e aparecer na sessão aí? É da hora, né, velho? Esperar um pouquinho só. Tô esperando. Espera aí, eu acho que esse aqui eu lembro. O que? Qual? Ai, como é isso? Como é isso? Ô, Bruno, você vem de DPS bom? DPS bom? É carnívoro, né, velho? Não, DPS bom, cara? Isso é ruim? Milho? Milho, milho? Beleza. Beleza. É, mano, DPS bom, velho. Eu não sei porquê, mas eu não tô com vontade de jogar de caca, eu quero jogar de drone. Quero jogar de drone. O que é isso? Aqui, ó. Segura o macaco. O macaco. Repete, Tchor, que eu não dou pra ouvir nada. Não, o Bruno fica atrás de mim. Galera, se liga cura, se liga cura. Pera cura, galera. Pera cura. Cura? E o Bruno tá aqui, mas por infante mesmo com esse personagem que ele tá usando. Não, o melhor que você fez do jogo. Ah, eu sou muito velho, mas... Eu vou desinstalar o jogo e vou me matar, gente. Falou. Entendi, vou me matar. Meu escuta acabou. Não entendi, vou me tratar. Isso. Não entendi, vou te mamar. Não entendi, vou me sentar. Se você tem que ir pra cima da minha vista, pelo menos, né, velho? Vou pra cacete aí. Olha, eu tô com a sua, olha lá. Fulta merda. Bora, 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 bora. Vou de Sniper. Vou de... é... Sniper. Malinho. Ah, já quitou um, velho. O cara já quitou. Ai, sim. Ele viu a geração e citro e não aguentou. Ele... 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 ele clicou o touch, ele olhou e falou... hum... não. 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 Ele entrou um. Cadê? Ele entrou um. Não tem mais um cara? Ele... ele entrou um cara. Ele entrou com orito. Ué. Olha os soldados. Olha os soldados. Primeira vítima. Ele pegou os soldados aqui? Alguém pega a cadeia que tá com 2 dons. Olha os soldados. Imagina o que ele já vindo pra cá Nossa, tomei um jibre, mano Caralho, que jibre que eu tomei Achei o soldado agora Olha o chit, aqui, 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 gente Olha, bate nele Filha da mãe Corre Fala aí, galera, terminando mais um round de Beto Arena aqui Seu vagabundo Nossa Todo mundo usou essa música de 2012 até 2016, 2017 Todo mundo Acho que eu tenho que ir Vou de bolota Ah, não, pera, eu vou de rosa, eu pego o girassal, não, ótimo Vamos lá, galera, mais uma, mais uma partida aqui, galera Mais uma Vou ensinar você aqui a jogar de Snapdragon, beleza A gente vai estar jogando Beto Arena aqui Tem que ser melhor Pra os caras ver que é mais sério Vem gravar, não, grava tudo Grava essa é a próxima, duas partidinhas Jogando Arena de Beto Olha o Superbren Olha o ProPlay Isso é o soco que não vai, hein, parça Vem cá, Traveco Eu vou contra o fogo no inferno, não tem como Patiador tá ali atrás Não tô vendo nada Aqui, 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 meada Menina da metade da vida Tá morta, morreu Uma pena mesmo, né Agora eu vou de girassal Agora eu vou de girassal Cajeba Vou de sociedade Vou de nightcap, vou tentar dar a volta Pôde anão Vocês perceberam, né, gente A gente vai ganhar essa rodada sem nenhum problema Porque a gente tem dois personagens pequenos no time Dois anões Cua 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 Tem certeza que você quer ir lá, Tio? Cua sociedade eu quero Não, eu vou, eu vou, eu vou dar posse Então, peraí, deixa eu te dar uma Dá uma relada, daí Dá uma relada Vai lá, vai lá, pode ir E lhe espera quando você vai descer por aqui Pode bater, você não dá dano Pode ir lá, pode ir lá Dá uma volta, descaro Legal que ninguém tira minha vida, mas É brincadeira É brincadeira, pegadinha, 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 mãe Eu fiquei travado, não dá pra andar Eu não consigo não Galera, terminando mais uma partida de Betorena aqui Ai, meu Deus Terminando mais uma partida de Betorena aqui, galera Vitória Vitória, né, pra variar Eu não sei porque, eu só consigo pensar em vídeo de Clash Royale com isso Olha como o bagulho tá competitivo no momento Uau Sociedade O triplo jogou tudo, sem graça Fica um leve medo dessa risadinha Vai ser Opa, galera Eu tô mostrando mais um vídeo aqui Fica um leve medo Ah não, essa não Essa não Essa música não Olha A galera faz a filinha, já sabe Filhinha, mano Só sei que eu vou de mago na última que eu preciso passar Vou fazer uma filhinha Vamos lá, vamos começar a partida, galera Ah, nossa Ô Luiz, pelo amor de Deus, você botou o quê? No playlist de vídeo antigo de Clash? Foi exatamente isso que você botou na pesquisa Eu tenho certeza Eu pesquisei NCS No Copyright Songs E só deu essa? Não, só deu essa música mesmo Porque é música sem popular Junta aí, junta aí na linha aqui do Luiz Pera aí, ô caralho, esqueci Hum, nice block, bro Pronto Só sei que eu vou guardar o RoboZ pro final Se precisar, me fecha ali e meta o Talibã no final Tem alguma coisa ali? Ah, tem tronco Vai fazer o quê, bro? Vai fazer o quê, bro? Quebrou Vai fazer o quê? Eu sou minúsculo, bro Achei o Nightcap Tá atrás de mim Deixa eu invocar o RoboZ Olha a bomba Ah, eu ia pegar mago Ah, eu ia pegar mago Muito soldado Se quiser pode pegar mago também Milhos Milhos e uma boca de água Três milhos, perdemos Desinstala o jogo Luiz, eu não sei onde você mora, Luiz Paraná No Paraná Primeira dica Ô Bruno, você é de São Paulo, né? Não, tá ganhando cura É sim, de São Paulo Ô Tio, você é de onde? Ainda bem no cidade que a hoje Eu sou de São Paulo Ah, todo mundo em São Paulo, nossa Nossa Vai pra cima, vai pra cima É você que é diferentão É o gordo que é carioca Eduzão que é homossexual 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 Um milho atrás, tá um milho atrás do tio inteiro Luiz, olha pro mesmo lugar que eu tô olhando Não sei onde é que você tá olhando Um milho atrás atrás de vocês dois Ali, ali, beleza A gente tinha visto, a gente tava só disfarçando Ah Tá bom Pedra Se mata, se mata Aí Eu saí de você, seu inútil 80 anos Eu vou te sentir, eu vou te sentir só Nossa, o pessoal é todo confuso nesse jogo Vamos começar mais um round aqui, galera É É, é Começa o round aí Tem que ter nightcap, né, mano Coincidência Manda choro, choro, todo mundo chora Junta, junta, filhinha Vamos começar o vídeo, deixa eu ver a mão Eu caí Eu sempre caio Caio de... Olha a gente não pega água aqui Um truque Cara, eu senti um truque É, eu não sei melhor o que eu senti, você esquece Tem um pouco de dragão me botando pressão aqui Tem um pouco de dragão me botando pressão aqui Só um pouco, ainda nem muito Gente, tem um snapdragon aqui E meu cabelo fechou a minha visão Eu fiquei só por causa do meu cabelo E que você careca, meu monega O pior que você... Eu acho que eu vou começar a jogar com pressão de careca pra te arredar Nossa, tem que ser o dele, na moral Vamos matar Não vou não Agora eu vou demais Vamos lá, todo mundo triste Todo mundo com o dedo Todo mundo fazendo gesto triste Todo mundo cede Todo mundo cede, né Now Não, fazendo gesto triste Não um emoji Não, emoji triste mesmo Foda-se Feliz O que o mago não tem, né O que o mago não tem, né O que o mago não tem Gente, vê se tá funcionando Tá todo mundo com a visão Bruno Ah, merda Achei 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 Não vai Não vai Ô, bolota Bem que podia deixar ele reanimar o cara Toma imortal... Ah, não dá Choro Feliz É, tem que fazer... Tem que fazer... Tem que finalizar o vídeo, meu dele Tá ligado isso? Vai, vai Música de... Pera, pera Só quando apareceu o pódio lá Aí tu põe musiquinha de... De encerramento É, música de encerramento É, música de encerramento Aqui é a música de encerramento Pão, pão, pão Coração Pão, pão Pão, pão, pão Pão, pão... Gente, o vídeo ficou por aqui treinando umas partidas de Beto Arena esperando pelo ranqueado porque isso aqui é sacanagem Luiz, liga essa merda Siga aí, Luiz Tem que terminar o vídeo Tá bom, tá bom O vídeo vai ficar por aqui, gente, falou